Então, eu passo a palavra. Agora, no tempo combinado, para que a gente possa ter a chance de ouvirmos todos, ao Luiz Goldfeld, que é da Associação de Usuários da Marina da Glória. Pois não, Luiz. Não, tem que falar no microfone. Gente, a assessoria, por favor. Porque está sendo gravado e está ao vivo na TV Alerja. Bom dia, deputado Marcelo Freixo. Primeiro, eu queria agradecer pela audiência. E eu preparei uma pequena apresentação e gostaria que todos prestassem atenção. Conta a história, como começou essa história da Marina e como está hoje em dia. Primeiro, eu acho importante dizer o que é uma Marina. E eu achei essa definição no regulamento da Marina, que diz o seguinte, Marina da Glória destina-se a acolher embarcações, esporte e recreio, bem como prestar serviços a seus usuários e à comunidade em geral. Quer dizer, fica bem claro que Marina é lugar de barco. Então, a gente tem uma pequena linha de tempo aqui. Em 1979, o presidente Figueiredo fez um decreto que aforou a área, hoje, da Marina ao município. Em 1996, houve a licitação da prefeitura e quem ganhou foi a empresa IBTE, foi uma concessão por 10 anos. Em 1999, já em 1999, usuários da Marina da Glória entraram com uma ação na Justiça Federal, denunciando o desvio de finalidade da Marina da Glória. E, em 2006, acontece o primeiro aditivo ao contrato de concessão. E vamos ver ele um pouquinho em detalhe. A prefeitura concede mais 30 anos à IBTE, por causa do Pan-Americano, de obras que aconteceriam para o Pan-Americano. E, como se sabe, essas obras não aconteceram. Nenhuma dessas obras foram feitas e o contrato foi estendido por mais 30 anos. Aqui, vocês podem ver que seria o local que a IBTE construiria uma garagem náutica, quer dizer, ela deslocaria todos os barcos para uma área fora da concessão da Marina da Glória, área que não pertence à concessão, e usaria a parte de terra para shows e eventos. É muito parecido com o que está sendo feito hoje em dia. E, como a obra foi embargada, o presidente do COBE admitiu que as obras não eram necessárias para a realização do Pan. O Pan aconteceu sem essas obras, de forma satisfatória. Continuando na linha do tempo, em 2009, a IBTE vende o contrato de concessão para a MGX. Por incrível que pareça, a gente vai ver o que fala o contrato de concessão. Eu vou botar grande para todo mundo ver, não ficar dúvida. Constitui motivo para a rescisão do contrato. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato. E, além disso, a gente tem a cláusula 10, que diz que o presente contrato é insuscetível de cessão ou transferência no todo ou em parte. Com essas cláusulas, o contrato foi vendido para o Ike Batista em 2009. Continuando, em 2012, o projeto do Ike Batista para a Marina da Glória foi recusado pelo IPHAN. Em vista disso, a Prefeitura criou uma comissão para definir parâmetros do que se poderia ou não se poderia fazer na Marina da Glória. E vamos ver... Isso aqui é o decreto de criação da comissão. Ela tinha três objetivos, dois eram para definir parâmetros, e o terceiro, que eu quero chamar a atenção, o objetivo da comissão era promover concurso público internacional de arquitetura para a Marina da Glória. Foi descumprido. E, no artigo terceiro, diz que a comissão realizará audiências públicas para a realização de debates. Isso também foi descumprido. O senhor Washington Fajardo, que é presidente do IRPH, ele declarou isso no Globo, que a remodelação da Marina foi amplamente debatida com a sociedade civil e passou por diversos conselhos. Prova disso que é mentira, a FANRIO enviou carta ao IFAN solicitando vista do processo e isso foi negado. Só houve resposta à FANRIO após a aprovação do projeto. E fica a dúvida, né? Sigiloso por quê? Porque um projeto, em área pública, é sigiloso. Continuando, em maio de 2013, houve sentença daquela ação que os usuários entraram em 1999. O juiz da Vara Federal, o juiz Vidor Teitel, ele caçou o contrato de concessão. O contrato de concessão hoje está caçado, não existe contrato de concessão. Foi caçado em primeira instância. E eu quero botar aqui só três parágrafos da sentença, porque foi uma sentença de 60 páginas. Ele diz o seguinte, a destinação originária da Marina é náutica. A realização de eventos culturais, sociais e esportivos, de forma indiscriminada, caracteriza um desvio de finalidade. E o desvirtuamento da destinação natural da Marina ficou comprovada como feiras de moda, exposição e venda de veículos automotivos, eventos de música e dança, exposições sobre estágios, carreiras, etc. Em março de 2014, a gente tem o resultado daquela comissão que deveria ter feito audiência pública. E o resultado foi esse aqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção. A BR Marinas participa da comissão. Tirando o IAB, é a única entidade civil que participa da comissão. No resultado, o IAB volta a aconselhar a realização de concurso nacional ou internacional de projetos. Eu queria só voltar, eu queria chamar a atenção ao título do slide. O título do slide é Prudência ao concurso público. Por mais estranha que possa aparecer a palavra, a gente vai ver por quê. O IAB aconselha a realização de concurso público e o IPHAN e o IRPH recomendam prudência com a realização do concurso público. Estranho, não é? Qual o medo de se fazer um concurso público? Seria, por acaso, eles não respeitarem os parâmetros que foram definidos? Então, os parâmetros que foram definidos foram a construção de 12 metros, o que, para nós, já é um... Para ter ideia, o prédio do Amaro Machado tem 6,80 metros, quer dizer, eles recomendaram 12 metros e admitiram a construção de até 10 mil metros quadrados. Chamar a atenção que o projeto no IPHAN já está em 12.260 metros quadrados e a altura do projeto é 14,70, quer dizer, nem os parâmetros definidos foram respeitados. Então, a dúvida é para que serviu essa comissão. O resumo dessa comissão, a comissão realizará audiências públicas, não foi realizada. Será promovido o concurso público, não foi realizada. A altura máxima, 12 metros, não foi respeitada. E a área construída de 10 mil metros também não foi respeitada. Quer dizer, não faz sentido essa comissão, não serviu para nada. Uma coisa que nos chamou a atenção foi esse decreto municipal, em que a Prefeitura oferece bônus aos funcionários para aprovar o projeto na Marina da Glória. A Prefeitura do Rio oferece aos seus funcionários um bônus para aprovar o projeto de revitalização da Marina da Glória. Não sei se isso é legítimo, é ético, mas é só para chamar a atenção que a Prefeitura está realizando isso. Como é que funciona isso? Eles têm parâmetros, se aprovar no... Eu não sei como é que funciona o direito, mas está ali, aprovar o projeto de revitalização da Marina da Glória e tem os pesos, aprovação no Conselho Municipal, aprovado no IPHAN. Se eles conseguirem completar a meta, eles ganham um adicional de salário. Isso, acho que, só para falar para a assessoria, acho que esse é um ponto importante de esclarecimento com a Prefeitura, na audiência, junto na Câmara de Vereadores, para saber como funciona, como assim, como é que se dá esse... Tem até aprovação no INEA, aprovação no INEA, quer dizer, o funcionário da Prefeitura aprova no INEA e ganha uma bonificação. É curioso. Continuando, a gente chega em julho de 2014, quando a BR Marinas compra o contrato do Aik Batista, quer dizer, não podia vender uma vez, já foi vendido duas vezes o contrato de concessão. E, junto com essa compra, a gente tem o terceiro termo aditivo do contrato de concessão. Eu queria chamar a atenção em dois pontos, que é, primeiro, a remuneração da concessionária à Prefeitura. Foi definido 8.093,14% o FIER, e mais 8% do lucro líquido. Para facilitar a vocês, eu fui na internet, achei que é o FIER, custa, vale 2,719, e eu fiz a conta aqui para ajudar todo mundo. A BR Marinas paga R$ 21.947,79 pela concessão, mensalmente. E o terceiro termo aditivo alterou o valor de remuneração, ele passa de 8% do lucro líquido para 2% sobre a receita líquida mensal. É só para ficar constado que isso foi alterado no terceiro contrato de concessão. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o município se comprometeu a pedir ao SPU a área da enseada da Marina, que não pertence à Marina da Glória, e repassar a concessionária sem ônus, sem licitação. Quer dizer, a Marina tem um terço da enseada da Glória, e a Prefeitura está pleiteando uma área que eu não sei o tamanho, porque a gente não tem esse anexo, e vai repassar, ou já repassou, eu não sei, de repente o SPU, e vai repassar sem ônus e sem licitação a BR Marinas. Eu sei que o tempo é curto, mas é tanta coisa para falar. Isso aqui é o que a Marina, de acordo com o edital de licitação e o contrato de concessão, deveria ter. Então, vaga para embarcações, e são pequenas embarcações, que é onde as pessoas começam a entrar na Náutica nessas pequenas embarcações. As crianças, embaixo, são crianças de 8 a 15 anos, em Optimiz. Espaço para serviços de manutenção e reparo. E é importante, porque isso aqui é o fundo de um veleiro, o que vocês podem ver é craca, e barco com craca não anda, é um perigo a navegação, então, precisaria de espaço para limpar isso. Escola de vela, apoio náutico 24 horas, sala rádio 24 horas, turismo náutico, segurança 24 horas. Chamar a atenção que a BR Marinas, por economia, eram quatro turnos de dez funcionários fazendo a segurança, ela cortou para metade. Hoje a gente tem cinco seguranças fazendo, em cada turno, fazendo a segurança da marina, e já a gente tem notícia que pessoas estranhas à noite entram na marina para fumar crack. Eu ia questionar até a BR Marinas sobre isso, infelizmente eles não estão aqui. A rampa pública, a rampa pública é importante por três motivos. Isso aqui é um pequeno barco que levantou, foi levado à área de manutenção, pintado fundo. Possibilita a pessoa que tem um barco pequeno em casa, com carreta, você coloca o barco na água. Quer dizer, a única rampa pública que a gente tem hoje no Rio de Janeiro é da Marina da Glória, e ela vai ser fechada. Tinha antes a do calabouço, que a Marina da Glória fechou, que o Zelístico vai comentar, e essa aqui, a única que sobrou, vai ser fechada. E uma questão de segurança é que, quando um barco está afundando, se joga na rampa para não afundar. Isso, só para esclarecer para quem não é do mundo náutico, isso significa que, se você tem um barco, você não tem como colocar na água se você não for de algum clube, ou se for de algum ano. Exatamente. A pessoa é obrigada a ser sócia de um clube, não existe uma outra rampa pública no Rio de Janeiro sem ser... Existia a Anabarra, eu acho, mas foi fechada também. A única, dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é a da Marina da Glória. É um cais público para embarque e desembarque, a questão de você ter um local para você poder embarcar na embarcação sem ser um clube, o clube você não é sócio, você não consegue entrar. E uma coisa que é importante, que é a divulgação dos preços e serviços, que, por obrigação do contrato, a BR Marinas tem que divulgar os preços em jornal, até porque a remuneração é em cima da receita líquida, e a gente não sabe quanto é cobrado de aluguel das lojas, os eventos, qual o valor dos eventos. Já está marcado um evento do Lois Hermanos para quatro dias na Marina da Glória. Em final de outubro, início de novembro, a gente vai ter quatro dias de show do Lois Hermanos na Marina da Glória. A gente não sabe por que valor está sendo pago a Marina da Glória por esse aluguel de espaço. Agora, segundo o projeto da BR Marinas, tudo isso que eu mostrei para vocês, vai acontecer isso. A rampa some. Na verdade, a rampa não é destruída, mas é criado um deck em cima da rampa, porque vai ter restaurante se o pessoal poder comer em cima da rampa onde desce as embarcações. Agora, o que a proposta de revitalização da Marina traz? São mais vagas para barcos, que eles alegam. Isso, os barcos vão ser empilhados atrás do pavilhão da Mara Machado, retirando a vista do Pão de Açúcar e da Vista Sul. Isso vão criar uma garagem de barcos no Parque do Flamengo. Eu sou daltônico, a linha acho que é verde. Então, a linha verde é o espaço licitado da Marina. A Marina está pedindo, no projeto dela, vocês podem ver ali o Monumento aos Mortes, o CAI se estende bem depois do Monumento aos Mortes. Quer dizer, ela já alega que vai ter mais vaga usando o espaço que não pertence a ela. Espaço coberto para shows e eventos. Isso é o novo projeto dela, área aberta para shows e eventos. Polo gastronômico, são mais de 2 mil metros quadrados para restaurantes. Lojas. Aqui eu queria chamar a atenção porque eu botei novo shopping com pontos de derrogação, porque a gente não sabia o que seria dessas lojas. Mas a gente conseguiu essa imagem, que é a proposta comercial da BR Marinas, que ela está levando as lojas para fazer propaganda do espaço. Quer dizer, para mim isso é um shopping. Não tenho dúvida que vai ser um shopping na... Vou tentar acelerar aqui. Estacionamento para 510 carros. Eu só queria frisar que isso aqui não é um projeto com foco náutico. De jeito nenhum. Muito menos público. É, porque eu queria, então, já frisar que uma coisa que aflige muito os usuários da Marina, eu vou trazer aqui a pauta, a BR Marina está forçando os usuários a assinar um novo contrato. Todo mundo tem contrato, paga uma remuneração, só que a BR está forçando a assinatura de novo contrato com valor, no mínimo, que é o dobro. Então, hoje, por exemplo, um veleiro de 16 pés, que custa 15 mil reais, o veleiro, a pessoa teria que pagar 1.570 reais por mês para manter um barco. Por ano, ela paga um barco novo. Hoje, ele paga 500 reais, passaria para 1.570. E ela tira... Você tem cópia desse contrato? Seria bom enviar para a gente. É. E ela tira serviços. Quer dizer, hoje, a pessoa paga 500 reais com água, luz e estacionamento. Vai passar para 1.570 sem água e luz, que vai ser cobrada à parte, e o estacionamento vai ser cobrado. Quer dizer, eu acho que essa ideia de shopping subiu a cabeça deles. Então, cobrar estacionamento está na moda. Então, vai ser cobrado também o estacionamento do usuário da marina, que já paga pelo barco, vai ter, além disso, pagar o estacionamento. Eu vou correr aqui. É só para mostrar que eles acham que isso realmente é estacionamento. Isso aqui é uma fala. O projeto de revitalização da Nova Marina também está incluído a parte de eventos. Este grande galpão utilizado hoje em dia será totalmente revitalizado. Contaremos com uma nova cobertura, novas infraestruturas, novos banheiros, tudo para você poder realizar o seu evento, a sua empresa, o seu evento corporativo com o melhor conforto e qualidade. Eu só queria chamar a atenção que esse espaço que eles chamam de galpão, isso era um terraço com mosaico de burlemax, ajardinado, burlemax, que seria um terraço aberto ao público para as pessoas irem à marina e verem a paisagem. Ele chama... O que aconteceu? A IBTE conseguiu uma liminar, ela cimentou o chão do burlemax, criou esse espaço de evento, e agora é temporário, com essas tendas seria um espaço de evento temporário. E agora, com a cobertura fixa, vai virar um espaço de evento fixo. Quer dizer, um espaço público é transformado num espaço privado de exploração de eventos. só para frisar bem isso. Eu vou pular aqui, porque eu sei que o tempo é curto. Eu queria só... isso é outro espaço de evento, que é essa área 07, que é... só para definir que realmente a marina quer essa área de evento. E chamar a atenção para uma fala da presidente da BR Marinas, ela falou isso em novembro, e queremos fazer com que as pessoas se lembrem de que a finalidade principal do lugar não é ser palco para grandes eventos. Na verdade, a finalidade principal é náutica, ser palco nem de pequeno, nem de grande evento. e mostrar que o que se fala não é o que acontece na marina. Isso aqui foi falado em novembro de 2014. Isso aqui aconteceu em fevereiro de 2015. Isso é a Marina da Glória. Parque Público, quer dizer, dentro de um parque tombado. Mostrar que o foco realmente desse projeto é o shopping, são shows e eventos, que a área náutica está deixada de lado. E prova disso, foi até falado na audiência do Ministério Público Federal, shows, eventos e área comercial representam 70% do faturamento da BR Marinas, e a náutica 30%. E após essa obra, eu tenho certeza que esse percentual vai aumentar. Eu queria só botar uma fala do representante da BR Marinas. Além da atividade náutica, fossem feitos eventos culturais, sociais, eventos de entretenimento, e é perfeitamente comum e usual que, concessionárias, concessionárias de uso de bem público, tenham esse tipo de atividade, são atividades acessórias, que contribuem para o próprio objeto do negócio, contribuem para desenvolver a própria atividade náutica. Ele chama de acessória, atividade acessória. Se é acessória, não pode ter 70% do faturamento. E a grande desculpa, eu vou finalizar, a grande desculpa é a Olimpíada. Então, essas fotos são do evento teste que teve ano passado, que ocorreu sem problema. Eu queria botar só aqui uma fala do Leonardo Griner, que é da Rio 2016, que diz que a área está apta a receber as competições de vela das Olimpíadas, precisando apenas de algumas adaptações. E, se fosse uma obra olímpica, tem a coisa do legado, não existe legado náutico nenhum nessa obra. Isso aqui é o resumo para finalizar. O primeiro aditivo do contrato concedeu mais 30 anos como contrapartida de obras que não ocorreram. Sentença caçou o contrato de concessão. Existe processo denunciando a venda do contrato de concessão. A comissão da Prefeitura não realizou audiência pública para definição dos parâmetros do projeto como determina o decreto. A comissão da Prefeitura não realizou concurso público. O projeto da BR Marinas tem foco em lojas, shows e eventos. Lojas, restaurantes e áreas para shows e eventos não são legado olímpico. Eu vou terminar com duas, três frases. Amaro Machado foi arquiteto que projetou a Marina da Glória. Palavras da viúva dele. O Amaro queria devolver ao homem do povo a cultura do mar. A Marina foi pensada para aquelas pessoas que desejavam ter um barco e não podiam pagar o título de um Yacht Club. E só para finalizar, a fala da Lota Machado que ela foi, ela previu o futuro. Pelo seu tombamento, o Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro e de extrema lividade dos poderes públicos. Era isso. muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Excelente exposição e didático, o que não é comum na Assembleia. e do Festa. 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 Obrigado.